Em Filipenses 1, 2, Paulo diz Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação comum a Paulo. Graça e paz. Ele usa essa expressão sempre nesta ordem. Paulo aqui não tem nenhuma preocupação com rima ou com algo politicamente correto. Ele estava preocupado com a questão teológica. Primeiramente, ele toma duas expressões. A graça é uma expressão comum de saudação entre os gregos e a paz é uma saudação comum entre os judeus. Mas ele não inverte esta ordem como dizendo assim vou falar primeiro para os judeus ou primeiramente para os gentios. A questão não é essa. A questão é que ele se vale de duas saudações comuns mas apresentando o sentido teológico e a ordem correta. A paz é um resultado da graça. Somente pela graça nós podemos ter paz com Deus. E aqui nós temos duas palavras que se constituem numa espécie de essência do evangelho. Nós só poderemos encontrar a paz com Deus por meio da graça. O apóstolo Paulo quando fala aos presbíteros de Éfeso em Mileto ele fala que passou anunciando o evangelho da graça. E esta é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja não é uma mensagem primeiramente de paz. É uma mensagem de graça. E esta graça que nos regenera, esta graça que nos leva a aceitar a mensagem do evangelho é esta graça que nos conduz a paz com Deus, resultado de nossa reconciliação. Usufruamos desta graça. Partilhemos desta mensagem da graça para que outros possam ser alcançados por ela e possam usufruir desta bênção de crer em Cristo Jesus e assim encontrar a paz com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.